O cara não vai querer tampar, vai lá, vai até pensar que tem menino. Quem é que vai comprar isso? É quem aqui tá rafando de comprar isso? É Júlio do banheiro. Ah, seu Júlio é cabeça de ar. Deixa eu mostrar aqui no vídeo, aqui, pô. Olha aí, tem que ter medido. Bota um pouquinho pra gente passar pra tomar um, ó. É, pô. Vai, vai, vai. Bota só aqui, pô, uma punhadinha, pô. Não é, pô. Vente, 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 tem tudo aqui, vente. Você tá na jura? É. Não tem quem faça comer, não. Olha aí, a formiga. Bota um pouquinho aqui, pô. A gente toma um, a gente tá tomando pitú, pô. A gente toma uma dose. Bota aí. Olha, o Wilson Kitsch. E aí, desce aí, pô. Como é que desce? Desce, desce, desce. Não é como não, velho. Isso é uma delícia, pô. E aí, bota na manteiga, viz. Você tá na jura? É uma formiga desse tamanho que os caras arrancam bunda e aço, pô. Se enxer uma pessoa, eu vou ensinar. Olha aí, galerinha. É isso aí. Tá na jura. Tá fogo. Sapão. Aí, galerinha do YouTube, é. No trecho, mais um vídeo do trecho. Um trecheiro do cangaço. Tá bom, meu irmão? Ô, Sapão. Tá bom, meu irmão? E aí, manda a menina sentar aí, pô. Vamos lá, senta aqui, ó. Um trecho. É muito bom. Manteiga